Salve-nos e salve-nos, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Salve-nos e salve-nos e salve-nos, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Salve-nos e salve-nos, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Salve-nos e salve-nos e salve-nos e salve-nos, glória ao Pai, ao Espírito Santo. Maria ficou perturbada com estas palavras, pensando o que poderia significar esta saudição. Mas o Anjo disse-lhe, não tendas Maria, pois achaste graça diante de Deus. Hais de conceber do Teu receio e dar à luz um fim, ao qual prazo o nome de Jesus. Pai Nosso que estás no céu. Ao Unar de ficar sempre ao Vosso nome, venha a Nosso bem, sem respeito a Vossa delgadade da Sra. Com o nosso, se perdere, Deus, por um ar de as nossas ofensas, assim Bonaços poderosos também nos termos interromperditos, que não desisteste bem a gente do céu, mas liberário-nos uma obra. Amém. 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 a glória e a glória da Nossa Senhora. Amém. 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 Agora é na hora da nossa morte. 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 Amém. 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 o que ele lhes dizia. Então os servo eu para Nazaré, e era-lhes o que o dia, sua mãe do bem, guardava todas estas coisas no seu coração. Pai é nosso, Pai é nosso, santificado seja o vosso nome, bem-norte do vosso bem, seja feita a vosso voluntário, necessita a terra, como o Senhor. O Pai é nosso, querido Jesus, para o ar e as nossas propensas, assim como nós, por nós, o que a gente está é o que ele, e não há-nos a ser feita e a defesação, mas a graça não há nada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é composto, marido a ser vós, o nosso bem, marido a ser o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai é por nós, para todos, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é composto, marido a ser vós, o que as mulheres, marido a ser o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai é por nós, para todos, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é composto, marido a ser vós, o que as mulheres, marido a ser o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai é por nós, para todos, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Sra. é convosco, Marita, seja vós, vós mulheres, Marita, é o fruto do vosso reino Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai, por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Sra. é convosco, Marita, seja vós, vós mulheres, Marita, é o fruto do vosso reino Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai, por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Sra. é convosco, Marita, seja vós, vós mulheres, Marita, seja vós, vós mulheres, Marita, é o fruto do vosso reino Jesus. Ave Maria, cheia de graça, a Sra. é convosco, Marita, seja vós, vós mulheres, Marita, é o fruto do vosso reino Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai, por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Sra. é convosco, Marita, seja vós, vós mulheres, Marita, é o fruto do vosso reino Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai, por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Sra. é convosco, Marita, seja vós, vós mulheres, Marita, é o fruto do vosso reino Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai, por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Sra. é convosco, Marita, seja vós, vós mulheres, Marita, é o fruto do vosso reino Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai, por nós pecadores, que nos filhos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Sra. é convosco, Salve de Deus. Salve de Deus.